Construindo o futuro que nós queremos No ano 2000, nas Nações Unidas, os países do mundo concordaram em cumprir até 2015 oito objetivos de desenvolvimento do milênio Erradicar a pobreza extrema e a fome Garantir educação primária a todos Promover a igualdade de gênero e empoderar as mulheres Reduzir a mortalidade infantil Melhorar a saúde materna Combater o HIV, AIDS, malária e outras doenças Garantir a sustentabilidade ambiental Fortalecer parcerias globais para o desenvolvimento Alguns desses objetivos já foram alcançados Reduzir pela metade a pobreza extrema em todas as regiões em desenvolvimento Igualdade na educação primária entre meninos e meninas globalmente Melhoria da educação primária na África subsaariana Maior comprometimento com a sobrevivência infantil em todo o mundo Melhoria do tratamento para HIV e AIDS em todas as regiões Redução da disseminação da tuberculose e das mortes por malar em toda parte Melhoria do acesso à água potável em todo o mundo Melhoria das condições de vida para moradores de favelas em países em desenvolvimento Milhões de vidas foram salvas e o padrão de vida aumentou para muitas pessoas Mas ainda há muito a ser feito Sucesso é inevível em países e regiões Projetos indicam que em 2015, mais de 600 milhões de pessoas mundialmente Ainda há mais de 600 milhões de pessoas Ainda há acesso à água potável, Ainda há mais de 1 bilhões de pessoas Ainda há mais de pobreza e a hunger Ainda há mais de um desafio Mães continuam a morrer nelegar em crianças E as crianças ainda vão morrer e morrer Mães continuam a morrer de doenças preventáveis Por causa da falta de sanitação adequada ou nutrição No entanto, a lei de biodiversidade continuam apazes E as emissões de gás de agosto continuam a causar uma grande perda Para as pessoas e os ecossistemas 2015 não é o fim da linha É só o começo Em junho de 2012, na RioMais20, O mundo concordou em criar novas metas de desenvolvimento sustentável Baseadas nos objetivos do milênio Trabalhando junto com governos e sociedade civil A ONU está definindo uma ambiciosa agenda de desenvolvimento Para depois de 2015 Com objetivos comuns e um forte compromisso Juntos podemos construir um mundo de prosperidade e dignidade para todos Vamos construir o futuro que nós queremos Para fazer o melhor progresso E o primeiro No c Obrigado.